Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, eu estou trazendo mais uma atualização da Dragon Ball Z Xenoverse Ultra pra vocês Vou mostrar todas as novas transformações que foi adicionado, tudo da Adam, como a Adam funciona e muito mais pra vocês Só precisa aquele apoio de sempre, deixa aí o like, não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito E compartilhar esse vídeo com todo mundo, então bora pro vídeo e vamo nessa galera Então galera, primeiro eu tenho que mudar pra sobrevivência, se eu não me engano e tal Vamos ter aqui as raças pra você escolher, vou escolher sardins, beleza, se torna basicamente um sardins Temos aqui a construção da casa, que é assim que você consegue, você vai criar essa casa aqui ó Machine, combate aqui ó, você vai trocar as transformações com Goku e roupas também Tem aqui ó, missões pra você tá fazendo aqui ó, combate com inimigos que você vai poder enfrentar O B é escolher lá de herói e vilão e tal, você pode escolher entre um herói e um vilão Isso vai mudar muita coisa, sinceramente eu não sei galera Tem aqui o Curirinho vendendo as coisas e tal Tem aqui ó, o Negão né, o Negão vendendo o bonezinho dele, vestido estiloso E tal, e tem bastante coisa ó, a construção tem bastante coisa Aqui eu tenho as coisas explicando, tudo em português aí e tal, pra vocês utilizarem e tal Bem legal isso e tal, aqui, aqui ó, pulando pra cá, beleza, agora dá pra nós ir pra Namaku Zeidinho Só chegar aqui na nuvem, nossa nuvem voadora, vamos parar Namaku Zeidinho, cadê Namaku Zeidinho? É, Namaku Zeidinho foi criado aqui ó galera, e é pertinho, tipo assim, do lado da minha casa, ó Minha casa é ali, Namaku Zeidinho aqui ó, ixi, é um passo, um pulo na verdade Mas é bem simples, essas são as construções da Adon galera Eu vou mostrar agora as transformações pra vocês, novas e antigas também Vamos começar de uma raça de cada vez né, basicamente, vamos aqui Primeiro vamos pra raça do Freeze aqui né, e todas as suas formas aqui, pra você poder utilizar e tal Ó, tem o primeiro aqui o Freeze a forma 2, que o Freeze é a forma básica Eu fiz assim ó, vou chifrar um pouco melhor da forma 1 Forma 3, chifre maior ainda, forma completa e forma completa evoluída, muito top E também é o Freeze a dourado e o Freeze com instinto superior, muito legal mesmo galera, muito legal mesmo Agora até o Freeze pode usar o instinto superior, pra vocês verem como que tá a situação Você pode escolher a raça do Freeze, caso você curtir Temos também aqui o Cell Tá Namaku Zeidinho, não vou pegar Namaku Zeidinho porque não vai dar Ó, temos aqui o Cell, Cell forma paz Forma completa, forma super evoluída E o Cell com instinto superior, muito legal mesmo galera O Cell é bem possível que ele possa aprender o instinto superior Porque ele é um androide, tem raça de Sardins, tem DNA de Sardins e outros Vamos ver, outras raças, então possivelmente é bem possível Temos aqui o Piccolo, forma 2 Né, é Arcosiano, né Arcosiano não, é Namaku Zeidinho, forma 2 Forma 3, aí a forma 3 tem aqui ó Forma 4, tal, bem legal Forma 5, eu tenho a forma 5 aqui ó Você pode escolher a forma 5 E a forma maligna aqui E tem o nosso querido Piccolo com instinto superior completo aqui Pra vocês também poder utilizar, muito legal mesmo galera Muito top Tá, vamos ver as próximas raças que temos aqui Então vamos para o Sayajins Agora o Sayajins galera, tem várias transformações do Sayajins galera É o que mais tem transformações Primeiro começamos com a forma básica que eu já mostrei pra vocês Super Sayajins 1 Super Sayajins 2, muito legal mesmo Super Sayajins 3 Super Sayajins 4, também top demais Super Sayajins Blue Super Sayajins God Super Sayajins Fury Que é um modo lendário, um modo Broly E Super Sayajins Rose galera, muito top mesmo Todas essas transformações são lindas demais Meu Deus, muito linda E essa daqui galera é um addon leve Aquela addon que você pode jogar tranquilamente aí no seu celular Sem que você se preocupe com travamento, essas coisas Entende galera? Normalmente que você se preocupe também Tá Ó, vai ter também o Extinto Superior Incompleto E o Extinto Superior Completo Que foi adicionado agora, muito legal Temos aqui ó Kamehameha Eu tô dando um Kamehameha tão gigantesco que eu tenho aqui ó Não, esse daqui é o Kamehameha Esse daqui é o Super Kamehameha Temos aqui o Kamehameha normal Deixa eu tentar o normal Kamehameha o normal galera Ó a energia vindo Garaki Sapo Garaki Sapo É um ataque de energia com uma mão só aqui Temos aqui Puxon Puxon Acho que é Puxon Ah, tem isso daqui Retirar Fusão Fusão Espiritual Como assim Fusão Espiritual? Ah, tipo o Megazord Que o Goku faz quando ele libera o Extinto Superior Completo Bem legal Megazord não, tá mais com o Suzano né Sendo sincero Suzano não aqui Temos alguns trajes pra você poder utilizar aqui Umas versões de trajes pra vocês utilizarem Primeiro vai ter aqui o trajezão do nosso querido Goku Eu não quero usar o Zord não véi Sai Zord, vamos embora Zord O traje do Goku Temos aqui o traje dos Namekos É, Namekos 18 O boné do Negão Tem aqui a roupa do Do Piccolo E a roupa completa aqui do Piccolo com a roupa do Gohan Tem também até o chapéuzinho do Piccolo galera Por enquanto só temos essas roupas Mas ela não tá bem legal mesmo Como vocês podem ver Com várias transformações Armas, equipamentos E muito mais pra você jogar e se divertir Muito top mesmo E além disso é um addon leve Então você não precisa se preocupar Com o peso dela Que ela vai rodar tranquilamente aí no seu celular Pra você Pra vocês abaixarem essa addon aqui É bem simplesinho, tá? Vocês vão aqui Vão clicar aqui Vão selecionar esses três Seleciona qualquer um que vocês quiserem aqui E coloca aí em aceitar Tem que clicar nesse Não importa se você tá no PC ou celular É a mesma maneira Vai clicar aqui Pronto, clicou Vai ver aqui Vai ter criador Assim que tiver o criador O que vai fazer essa página aqui? Essa página vai dar um apoio pro canal Então essa página é oficial do canal galera Aí vocês vão clicar aqui ó Pode clicar várias vezes Não tem problema Qualquer coisa que abrisse Automaticamente fecha Até aí ó Clicamos Pronto Foi pro canal do criador Após isso você verifica Quantos links tem dado Ela não tem um link só Beleza Você vai baixar um Se ela não tiver dois links Você vai baixar os dois Não importa Confere Se tem um ou dois links Se tiver que nem Tem aqui ó B e R Ah então eu perdi Eu tenho que abaixar só um Não Eu tenho que abaixar o B E o R O B é o comportamento E o R é a textura Se eu baixar um só O addon não pega Aí você tem que ver Aqui verificar E tá baixando Agora eu vou ensinar vocês Como tá passando O encurtador Da addon Mas se a addon tiver só um link Você abaixa só um só Se tiver dois links Você abaixa os dois links Da addon Tá bom Agora eu vou ensinar vocês Ó como tá instalando Aqui Como tá Movendo pra dentro Do Minecraft A sua addon Primeiro você tem que ter Um aplicativo de pasta Eu uso esse XFiller Exposer Vai estar na descrição Do vídeo O segundo ou terceiro link Na descrição Caso você quiser usar ele Mas você também pode usar Qualquer outro Em Rar Entre outros aplicativos Vai clicar nele Move pro lado Puxa pro lado Vai em downloads E pronto Aí sua addon Vai estar assim Meio cinza Como ponto de interrolação Vai falar Teve algum problema Não Tá certinho A única coisa Que você tem que fazer É clicar em cima dela Uma ou duas vezes Automaticamente Ela vai entrar No seu Minecraft Só isso Que ela vai fazer E vai estar lá Sozinho Aí os outros passos Eu vou mostrar Do Minecraft Se for dois links Se for um R E um B Aí você tem que clicar Em uma Sai do Minecraft Clica em uma Espera um Dois minutinhos Sai do Minecraft Clica na outra Mesma coisa Aí depois Você faz esse passo Agora eu vou ensinar A vocês Como que se faz Dentro do Minecraft Então pessoal Após vocês entrarem No seu Minecraft Aqui vocês vão clicar Em jogar Criar novo mundo Criar novo mundo De novo Vocês vão entrar Nessa aba E aí como ativa o addon Primeiro vocês vão Aqui em pacote De texturas Aqui ó Onde eu tô com o mouse Vai aqui E vai selecionar addon Ah beleza Ok Clica Confere se tá ativo Ativo Os que estão ativos São esses Ativado Vai descer aqui embaixo Mesma coisa Vai selecionar addon Com o mesmo nome Tá Ativar Se aparecer isso daqui Você coloca continua E vê se tá ativado Tá ativado Beleza Após vocês vão aqui Em jogo Vão descer Até aparecer Esse daqui Experimentos Todas as versões Depois de dar 1.16 1.15 Aparece isso Então dependendo Da versão que vocês Vocês estão muito Antiga E aí realmente Não vai pegar addon Mas tem que ser As versões mais atuais Aí as vezes Vai ter 5, 6, 7, 8 Isso daqui E tal Dependendo da versão Que você tenha Você coloca Clica aqui Ativa Tem muita gente Que fala Ah não precisa Ativar todos Eu recomendo Ativar todos Não importa qual addon Você esteja Instalando Porque aí Não vai dar Nenhum problema De faltar Alguma textura Algum Sei lá Algum roupa Traje Ou arma E tal Vai estar Tudo ativado Não vai dar Não dá problema Se você ativar todos Tá galera Não tem problema Nenhum Você ativar todos Eu sempre ativo todos Então eu recomendo Ative todos os experimentos Aqui Todos os experimentos Tá O que eu recomendo Isso é pra qualquer addon De Minecraft Que você baixar Não importa qual estilo Ou pra quem seja Addon de bioma Ou de armas Ou de roupas E tal Não importa qual addon seja Você tem que fazer Essa mesma coisa Aí vocês escolhem Aqui Esse aqui é o modo criativo O modo sobrevivência E pronto Joga E coloca aqui em criar E jogar Se divertir A vontade Então basicamente galera Esse é o vídeo Eu espero que eu tenha ajudado vocês Se não passa Passa qualquer dúvida Deixe aí nos comentários E uma outra coisa Reveja o vídeo Caso você tiver também Alguma dúvida Mas se não der certo Deixe aí nos comentários Que eu vou estar ajudando vocês Falou galera E até o próximo vídeo Não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo com todo mundo Falou E até a próxima